Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Mas vem cá, me conta, tu era boa aluna? Sim, tu gostava de estudar? Era. Super CDF desde pequena. Tu tá bem, né, Ronão? Toda cagada? Não sei! Mentira! Sério? Olha, eu fico zoando que eu tipo assim, eu me formei na faculdade. Eu era nerd em questão de programação. Foi certo! Sim, eu aprendi... Eu aprendi a programar sozinha tudo, mas eu odiava estudar. Eu odiava estudar. Eu estudava porque, tipo assim, eu nasci na Pavuna. Se você não estudar na Pavuna, você vai... Não vai arrumar emprego. Todo mundo que mora na Pavuna trabalha no centro. Tipo assim, não mora, não trabalha ali. Não tem lugar pra se trabalhar. Entendi. Então eu tive que estudar. Eu era bem estudiosa. Sempre fui... No terceiro ano do colégio, que era o último na época, eu nem sei o que é o último ano agora, a minha nota mais baixa foi 9 no boletim. Ah, noisenta! Era. Eu lembro disso até hoje. Mas no segundo ano eu tirei umas notas vermelhas, uma ou outra. Mas no terceiro ano foi muito bem. Então, eu acho que isso é uma característica que leva a gente, assim, meio CDFzinha, assim. Porque, tipo assim, tu era nerd em determinada coisa e isso te faz boa em alguma coisa. Eu acho que a pessoa, pelo menos em algum setor, ela tem que ser meio CDFzinha, nerdzinha, pra ela se destacar de alguma forma. Não, é verdade. Essa área de informática eu sempre gostei. Sempre dominei, sabe? Eu tinha facilidade. Agora, cara, outras coisas. Eu sou Jesus na minha vida. Foi só empurrando mesmo, assim. Mas é por isso que a faculdade é tão melhor que colégio, assim, no sentido de estudo. Porque daí a gente estuda mais do que a gente quer, né? Tem que estudar. Embora tem um monte de coisa que a gente não quer também. E tu queria ser dentista? Queria ser dentista, mas é porque eu inventei. Por quê, gente? Quando eu tinha 6 anos de idade eu inventei. Dizia, ah, eu quero ser dentista. Aí eu inventei isso, daí fiquei querendo, querendo, querendo. Daí, quando eu fui fazer vestibular, eu fui pro consultório da minha prima. Ah, eu vou ver se eu quero ser dentista mesmo. Vou analisar se é bom. Gente, aí uma mulher tirou, eu me lembro, até hoje, uma dentadura, assim, do tamanho de uma maçã. Era assim, ó. Descolou e deu pra ela, assim. Eu digo, gente, nunca vou conseguir trabalhar nisso. Não tem a menor condição, assim. Parecia uma maçã a dentadura dela, me lembro, assim, entregando. Não tinha parado pra pensar. Eu digo, cara, não vou conseguir, não vou. Aí eu saí de lá sabendo que a única coisa que eu não queria era aquilo. Daí eu fui fazer faculdade de design de produto. E aí, logo depois, eu fui fazer uns... Aí eu trabalhava num escritório de advocacia. Uhum. Né? Um dos seus primeiros empregos? É, foi meu primeiro emprego como telefonista. E aí, quando eu saí de lá, eu fui fazer um curso de maquiagem. Daí eu vi que, tipo, ah, eu gosto muito disso, eu quero trabalhar em volta disso. Daí sim que... Aí eu mudei o meu curso da faculdade. E aí fui fazer estética e cosmética. Só que daí eu não me formei. Porque começou tudo a dar certo, o blog. Aí eu não sei nem... Não sei nem se acertei. Não, e tá vendo? Era super focada, tá vendo? É, mas eu queria saber, Evelyn. Aqui que adiantava. Eu queria saber como é que era Alice telefonista. Ah, ela... Eu quero saber como que era, vai. Era assim, ó. Era eu e minha outra amiga. Sempre tinha uma amiga. E nós ficávamos sempre na mesma... Baia. Mesa, assim. Na mesma baia. Na mesma mesa. Porque era só uma mesa que tinha. Nossa. Não era um baio, não era um telemarketing. Era um escritório de advocacia que tinha a sala das telefonistas. E era nós. E aí nós pegávamos e comprava artesanato. Passava a tarde toda assim, ó. Na verdade, advogados, boa tarde. Fazendo os artesanatos, assim. Ah, vocês só... E dando unha, fazendo tudo. Vocês só atendiam telefone? Só atendiam telefone. Ah, taraná. Aí eles pediam, ah, eu queria falar com tal pessoa. Só um momento. Aí botava lá e tal. Nossa. Passava a ligação. Você sabe que esse era o meu emprego dos sonhos antes? Quando eu era adolescente? Porque eu ficava assim, gente, deve ser muito bom você trabalhar, né? Tu poder fazer o que você quiser no computador. Porque eu adorava um computador. E só tipo assim, ah, quero falar com fulano. Tá. Quero falar com ciclano. Tá. Ah, ramal tal, sabe? É meu sonho trabalhar com ramal. Fazer ramal. Ah, mentira. Sério. Aí fui trabalhar de telemarket também. Me ferrei. Óbvio. Porque era cobrança de cartão de crédito. Você imagina? Não, eu imagino tu, braba. Nossa, gente. Vamos pular essa parte, um dia eu conto pra vocês. Precisamos fazer um podcast pra saber só da sua experiência no telemarket. Mas Alice, eu soube que você foi demitida desse emprego. Cadê a sua carinha? O Renato, por que eu não tenho as câmeras hoje? Obrigada, produção. Gosto assim da minha equipe aparecendo. Ô Renato, tem o link pra mandar pro Michael do coisa? Manda o link, gente. Já mandamos, gente. Ah, então tá. Foi bem lembrado que eu não mandei o link também, não botei. Eu falei que a Tanabi não botei. Mas Alice, aproveita e conta pra gente. Vai. Como é que você foi demitida desse emprego? Eu fui demitida porque eu ria demais no telefone. Porque daí, tá, trabalhei três anos lá. E tipo, aí ele proibiu a gente fazer a unha um dia. Ah, nossa, tá super errado. Tem que deixar fazer a unha. Aí ele, nós aqui com o telefone e a unha aqui, ó. Aí onde ele chegou, nós... Aí a recepcionista... Ah, isso era muito bom. A recepcionista avisava assim... O fulano tá indo! E fazia assim. E daí a gente guardava todas as coisas lá. Que daí ele passava pela recepção e ia na nossa sala. O fulano tá indo aí. Daí ela avisava pra gente parar de fazer as coisas que ele não deixava a gente fazer. E daí ele chegou lá e... Cheiro de esmalte nessa sala. Nossa, cheiro de esmalte. Já abriu aqui, ó. Já empesteou tudo. Já empesteia. Nós fazia de tudo. Aí a minha... Minha chefe me chamou e disse, ó... Não, infelizmente... Ah, tem momentos que... Que tu... Às vezes a pessoa tá ligando pra cá pra uma coisa séria. Tá perdendo o seu negócio e tu começa a rir. Então, tipo... Não tem mais como e tal. E aí foi isso. Não tô acreditada nisso. Tu ria mesmo? No outro dia a filha da chefe tava no meu lugar, então... Hum... É, acho que não foi isso não, hein. Isso tem... Isso que não foi isso não. É, porque três anos me mantendo rindo lá... Ai, minha voz é tão horrível, né? Eu já fiz teste de covid, tá tudo certo. Eu só tô acessando. Não, graças a Deus, né, gente? Não, tá tudo certo. Mas... É isso, gente. Então eu fui demitida porque ri demais no telefone. Mais alguma humilhação? Você vai querer colocar em ti? É, ok. Vem cá. Mas em que momento você achou assim que... Você se achou assim? Porque a gente sabe que não é fácil. Tipo assim, eu tenho amigas que estão tentando no meio de maquiagem e é muito difícil. Sim. E acredito que hoje que as pessoas estão tendo essa consciência de que maquiagem é maravilhoso, que hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, ah, tu tem um contato de maquiador? Porque eu vou... Sabe? Antigamente não tinha isso. É mesmo hoje que tem essa cultura, digamos assim, de chamar maquiador pra te preparar e tal. Era... Eu imagino que é difícil. Imagina antigamente. É, mas eu tinha total a visão de que naquela época, como era muito difícil o maquiador bom, era só as maquiadoras super antigas, mais velhas, que maquiava, botava aquele azul. Então eu tive total essa visão assim, meu Deus, se eu maquiar muito, eu posso... Eu me lembro de falar pra minha mãe assim, eu posso ser a melhor do Brasil, se eu tipo se eu... E ela, ah, não fala assim, tipo assim, meio arrogante assim, não fala meio arrogante assim. Mas eu tipo, cara, mas é fácil de ser porque não tem ninguém fazendo isso. Eu me lembro de ter muito essa consciência, justamente por ter muito essa cultura da maquiadora ser essa mulher mais antiga, de botar aquele azul e tal. Quando eu comecei era isso. Fazer aquela sombra bem azul, bem anos 80 assim, embora não tenha começado nos anos 80. Tem começado bem mais pra frente. Então, foi isso. Aí eu comecei... Aí quando eu fui demitida, eu fui fazer uns cursos de maquiagem. E aí comecei fazendo, amando assim. A minha mãe já maquiava na nossa cidade, em Santo Antônio, e eu morava em Porto Alegre. Daí eu, não, pra me inserir no mercado aqui em Porto Alegre, que é uma cidade grande, eu vou ter que fazer curso e começar pra algum lugar. Daí fiz um curso. Profissional assim? Profissional. Profissional. Aí fiz no Instituto Embeleze, até teu parceiro. Isso, sim. Sim. Olha aí, Embeleze. Depois fiz no SENAC. E aí lá no SENAC a minha professora me indicou pra eu trabalhar na RBS TV, que é afilhada da Globo. Gente. Daí eu maquiava os jornalistas, pra ir pro ar. Aí trabalhei cinco anos lá como maquiadora, ganha 600 reais. Obrigada. Olha... E como foi essa experiência? Me conta de RBS. Como foi, assim, essa experiência? Ah, foi uma delícia, né? Embora eu só ficava triste no dia do meu salário, mas era um ano... No dia de receber o contra-cheque, mas era muito bom de trabalhar lá, porque eu fazia o que eu amava, né? Maquiava as pessoas. E era muito... E a gente fazia maquiagem e cabelo. Em 20 minutos tinha que fazer. Então eu adquiri uma experiência muito grande, tanto na maquiagem quanto no cabelo, então eu sou muito rápida, assim. Faz muito rápido. Hoje em dia é por causa dessa experiência, assim, lá. E é difícil, né? Tipo assim, maquiador que faz cabelo e maquiagem. Hoje em dia eu acho que é difícil. É difícil. Geralmente a pessoa faz e leva alguém pra fazer o cabelo. É. É verdade. É verdade. Mas fica a dica aí, hein, maquiadores e cabeleireiros. Se tu é maquiador, assim, de ir na casa das pessoas, é bem importante saber fazer um cabelo, que daí ele já mata tudo ali. É, né? E aí é um diferencial, porque a pessoa não vai precisar contratar outro profissional. É. Antes eu via uma dificuldade muito grande de maquiar as pessoas. Você sempre gostou de maquiar também outras pessoas ou se maquiar? Gostava mais de auto maquiagem? Não, eu gosto de maquiar as outras pessoas também. Até hoje? Aham. Gosto aqui nas palestras, nos meus cursos, então eu tenho essa expertise bem em mim, assim. Se me perguntar a primeira coisa, ah, o que que tu é? Eu sou maquiadora, vou dizer que eu sou, sabe? Não sou outras coisas. Quer dizer, sou outras coisas, mas a primeira coisa é isso, né? Então, tem isso. Qual é a pergunta que tu me fez mesmo? Exatamente. Estou tentando lembrar o que que eu perguntei mesmo antes. Essa é B12. Isso aí se chama B12 Baixa. É, voltou, né? Caiu, baixou de novo, né? O que que eu... Ela deu uma baixada, né? O que que eu perguntei antes? Por favor, no chat, o que que eu perguntei antes? Mas foi isso. Parabéns. Não, perguntei alguma coisa antes que eu falei a questão de maquiar os outros, porque eu não gosto de maquiar os outros. Não, foi. A Raca Minelli, por exemplo, ela não gosta de maquiar os outros. É? Às vezes que ela me maquia, ela tem tal. Foi que se ela gosta mais, se ela sempre maquia os outros ou se ela se maquiava. Ah, foi isso? Foi. Foi isso, gente. Comenta aí no chat. Se não, pode xingar o Renan. Não foi, não. Não foi. A Raca uma vez me maquiou pro São Paulo Fashion Week. E aí... Cara, só lembro das pessoas assim... Meu Deus, que maquiagem horrorosa. Que que é isso? Que é isso? Quem fez essa maquiagem na Eve? Tava tipo assim... Ai, tipo, hoje em dia eu falo assim... Amiga, quer me maquiar não ela? Não. Não. Pode jogar aí, ó. São Paulo Fashion Week. Ai, meu Deus. Pode jogar no Google. São Paulo Fashion Week. Evelyn Raca. Você vai ver. Uma maquiagem que tem um olho assim pra cima. Ai, meu Deus. Ela falou, nunca mais eu te maquio. Fiquei traumatizada. Todo mundo me detonou. Porque o pessoal sabia, né? Que tinha sido ela. Nem tinha stories nessa época. Mas eu botei make by Raca Minelli. Na época que eu não sabia. É, tirei logo o meu da reta, né? Tá feio? Foi Raca Minelli. Porque a vida é um kid todo cagado. Cada dia uma história. Cada dia um convidado. Cada dia uma história. Cada dia um convidado. Vai começar. Vai começar. Esse é o pick da Heavy. Paga Cash. Heavy Hex. Chegue! Vem! 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 Vem!